Palmas e muitas palmas ao ministro Marcos Aleluia! Sauda a Mãe da Igreja e o Papai do Senhor Jesus É um privilégio ter Jesus em nosso meio Antes de nós chegarmos aqui, ele já estava aqui esperando a cada um de vocês Já sem perca de tempo, abrimos as nossas Bíblias Quem trouxe a Palavra de Deus Livro do profeta Isaías Em reverência à Palavra de Deus, traz os irmãos aqui de pé Isaías 54, versículos 16 e 17 Amém? O tema da Palavra de Deus E já a oportunidade linda que Deus nos dá É o ferreiro fiel Amém? Fale comigo, o ferreiro fiel Fiel O ferreiro fiel Fiel Gravaram? Repete comigo, o ferreiro fiel Amém? Isaías capítulo 54, versículo 16 É um privilégio, é um privilégio missionário É o dia inteiro, vou ser bem breve, irmão Então preste bastante atenção O ferreiro fiel Nós estamos aqui no propósito Tudo na nossa vida tem um propósito A nossa criação foi o propósito de Deus E é, e continua sendo o propósito do Senhor Jesus O tema do culto dessa noite é o avivamento Que é a batuque 3, 2 Eis que eu criei um ferreiro Quem está acompanhando comigo Amém? Que assopra as brasas do fogo Que produz a ferramenta para a sua obra Também criei o assolador para destruir Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E a sua justiça que vem de mim Diz o Senhor dos exércitos Vamos ler todos juntos Quem tem a palavra de Deus Versículo 16 Bem devagar Para guardar no seu coração O tema O ferreiro fiel Vamos lá Eis que eu criei O ferreiro Que assopra as brasas do fogo Que produz a ferramenta para a sua obra Também criei o assolador para destruir Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Toda língua que se levantar contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E a sua justiça que vem de mim Diz o Senhor O ferreiro fiel O ferreiro fiel Quem é esse ferreiro fiel? Jesus Cristo Eu estava observando como se trabalha um ferreiro Hoje nós temos a grande ferramenta YouTube Que você pesquisa lá Que você pesquisa lá E eu observei e vi Que o ferreiro Ele pega Aquele ferro Todo torto Todo cheio de ferrugem Todo maltrapilho Aquele ferro velho E pega ele Na sua mão E coloca no meio do Fogo E tira aquele ferro em brasas vivas E pega uma grande marreta e Pá! Pá! Ainda não está bom Volta do ferro Para o fogo Deixa ele em brasas vivas Pega a marreta e Pá! Pá! Ainda não está bom Bota ele dentro da água Aleluia Ele começa a fomegar É um processo Aleluia Jesus é o ferreiro Da tua vida Aleluia Esse é o ferro velho Até poucos minutos atrás Mas você entrou nesse lugar Aonde tem fogo Aleluia Aonde tem braça viva Aonde tem a chama de Deus E ele começou a Pá! Sim, meu Deus Pá! A bater Começou a te limpar Começou a iluminar A tua vida Começou a fazer de você Uma grande arma Começou a fazer de você Uma grande ferramenta Para ser usada aonde? Na sua obra Na sua obra E ele Pá! Aleluia Tirou aquela ferramenta Em braça viva E colocou a monte no balde de Água Água viva Que também significa Jesus Ele falou Vem a mim Que eu te dá água Água viva E você nunca mais vai ter sede Dentro de você vai sair uma fonte Uma fonte Aleluia 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 Por que que Jesus é ferreiro? É simples João 20 22 Os discípulos estavam aonde? Reunidos Um pouco triste Jesus já tinha sido crucificado Eis que Jesus passou por entre as portas Aleluia A paz esteja convosco Aleluia E os discípulos que estavam reunidos Na casa de algum deles Jesus virou e falou para eles E assoprou sobre eles Aleluia Recebei o Espírito Santo de Deus Aleluia E todos que estavam reunidos Aleluia Estamos reunidos aqui Nesta semana Aleluia 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 Gêneros 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 Do Espírito Santo de Deus Aleluia Ele é o Ferreiro Quem já levou uma marretada aí? Olha Eu sou filho de capim inteiro Para quem não conhece Eu estava pregando Eu sou só filho, tá? Meu pai que é carpinteiro Como tanto filho Eu não aprendi Todos meus irmãos 16 irmãos Que eu tenho Sabem alguma coisa de carpintaria Menos eu Fui pregar um prédio Fui pregar um prédio Quem que eu acertei? O dedo Que dor Pá Certe no dedo Ficou roxo Se uma Martelada no dedo Dói Imagina uma marretada Sabe para que isso Sabe para que o ferreiro fiel Te dá uma marretada Para você Ser Limpo Dos ferrugens Que dá ferrugem Dá ferrugem Que se chama pecado Que se chama ser humano Que se chama mundo Que se chama indolatria Que se chama tudo daquilo Que vende é contra A palavra de Deus Amém Carro velho numa espada Com ferrugem Prepara a marreta Prepara para levar uma marretada Aguenta firme na mão do ferreiro Aguenta firme ali Aguenta firme Não sai da mão do ferreiro Toma marretada Toma Aguenta firme Toma marretada Toma Aguenta firme Que ele vai te colocar no fogo E você vai iluminar Porque depois vem o que? O refrigério que é a água Glória a Deus de Israel Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E toda Ferramenta Aqui Ferramenta para a sua obra Eu criei também Um assolador Para destruir Já parou para pensar Para que existe o diabo? Para que existe A sua carne Que briga todo dia Contra o teu espírito? Quem queria estar aqui Hoje? Sabe Adão Quem queria estar aqui A sua carne Que iria ficar bem longe daqui Mas o seu espírito Queria estar aqui Como você Todos nós Temos lugar Ao espírito Sabe o que? Nós andamos em espírito Glória a Deus E a carne Ela briga com o espírito O diabo Ele foi criado Simplesmente Para Honrar A Deus Através da sua vida Não pense Porque você pecou Não pense Que você errou Não pense Que você Até mesmo Não indigiu Alguns dos mandamentos Do Senhor Foi apenas Uma marretada Que Jesus te deu Para você Ser colocado E depois na água Porque o diabo Ele foi criado Justamente para isso Para que você Venha ser Provado Se você for Reprovado Vai levar Marretada Mas se você For aprovado A espada Ela vai passar Desembanhada Aleluia Você vai ser Uma espada Na língua Valente Porque o objetivo De Deus É fazer isso Toda ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará Toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Ainda que tenha Dois, três Condenando você Tu não Tu as Condenarás Esta é a herança Dos servos Do Senhor Aleluia E a sua justiça Que vem em mim Diz o Senhor Irmãos Levante a sua mão Direita assim Eu tenho Fala comigo Eu tenho Uma herança Não sou eu que digo Foi o profeta Isaías Que disse Eu tenho Uma herança Assim diz O Senhor Aleluia Se o Senhor diz Repete não Se o Senhor diz Olha pra mim Não repete Se o Senhor disse É porque Ele é fiel Para cumprir Glória a Deus Não foi malo que disse Aleluia Deus que disse Amém Esta é A herança Dos servos Do Senhor E a sua justiça Que vem em mim Diz o Senhor Amém Então Que o Senhor Ele possa Cumprir Essa palavra Na sua vida Aleluia Que você Venha virar Venha virar Isaías 49 Versículo 2 Abra aí Você não sabe O poder Que você tem Aleluia Você está pensando Que você é ferro velho Ei Você está pensando Que você é ladrão Você está pensando Que você é ferro velho Uma lata Uma sucata Mas não Você não é uma sucata Você é mais fata Aleluia Eu sou Uma espada Isaías 49 Versículo 2 Ó Ó o serralheiro Aí Não seja serralheiro Se você é ladrimento Ó Ele fez a minha boca Como uma espada Aleluia Aguda E com a sombra Da sua mão Me cobriu E me pôs Uma flecha Limpa E me escondeu Na sua Aljava Vamos ler De novo Isso aqui Até 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 uma hora Atrás Mais ou menos Nós éramos Ferros velhos Nós éramos Sucata Mas só que Nós viemos aqui Ao ferreiro Fiel Que transforma A sucata Em uma espada Quem pode receber Essa palavra Aleluia O ferreiro Ele é fiel Ele pode transformar Aleluia Uma sucata Em uma espada Você quer ser Sucata Vai continuar Levando uma retada Clama a mim E responder Anunciar-te Coisas Grandes E firmes Ao qual Tu não serve E o meu povo Se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se converter A conversão Não vem de Deus Vem de você Querer mudar Vem de você Entender Quem é Senhor de Belém Estão as primícias É uma igreja Revelada No fogo É um excesso De monte É um excesso De fogo Desprevido Mulher do Senhor De homens Gerados no fogo Mulheres Geradas no fogo Mulher Pestação aqui Para Deus É Deus Primícias do Senhor Missão das primícias Em Salmo 104 Versículo 4 Faz dos ventos Seus mensageiros E dos seus ministros Ó O fogo Abrazador Glória a Deus Glória a Deus Tremendo Glória a Deus Já moramos seinen seinen Allianluia Quer ser sucata Vai levar marretada Até virar espada Não tem pra onde Correr Entrou na casa do ferreiro Ele é fiel Opa Entrou aqui O S.N.c Não não Entrou aqui Vai virar espada Sim Entrou aqui Vai virar espada Ou então vai sair Glória a voted Glória Firu Eu tenho um uniforme, eu visto uma camisa, eu tenho um ministério, eu tenho uma igreja, eu amo uma igreja, eu amo o meu eclésio, eu não preciso usar barba para imitar ninguém, eu tenho que seguir as normas da minha igreja, eu tenho que vestir a minha roupa, a roupa do meu ministério, usar o meu véu, usar o meu oriental, Glória a Jesus, respeito todo o ministério, a Assembleia de Deus é o ministério da Aeronáutica, vira e voando, Universal é o ministério próspero, templos lindos, cheios de ouro e prata, cada um com seu ministério, Estou falando do ministério da defesa do Brasil, ministério da Universal, representa a marinha, ministro Brás é marinheiro, aquela roupa linda, bonita, tocado, Assembleia de Deus, Ministério do Vento, ministério das, começou o movimento do fogo, foi com o ministério da Assembleia de Deus, do Pará, Daniel Berg e Gunnar Vini, jardineiro e um verdureiro, E hoje, olha a Assembleia de Deus que está aí, voando pelo Brasil, mas Deus fez o ministério do exército, Aleluia! Essa revelação do Amildeu em dezembro, Glória a Deus! Sabe o que é o ministério do exército? Dois homens, Davi Miranda e missionário Josias, Sabe o que faz o ministério do exército? Vive no mato, vive infardado, camuflado, Protegendo as barreiras, Protegendo todo o Brasil no chão, Você olha para a farda do exército, ninguém quer ser exército, Meu sonho foi querer ser aeronauta, mas sobrei, Se eu soubesse te enfrentar pelo exército, Aí Deus falou comigo, Ei, você já entrou no ministério do exército? É o ministério que menos recebe recursos, É ou não é? Não tem dinheiro, É o ministério que mais trabalha, Porque está em toda a favela, Vai lá na Vila Vintém, Vai lá no Rebu, Vai lá dentro de Austin, Vai dentro das comunidades, vai lá na Lagoinha, Vai lá onde tem o ministério do exército lá, ó! Mas a gente entra, Você já viu o missionário expulsar um demônio? Ele faz assim, ó, Ele caça, Ele caça, O ministério do exército, ele entra no meio dos matos, É ministério do monte, É ministério de oração, É ministério, olha, Não pense que você vai enriquecer na Síndrome de Belém, não! Não é esse ministério aqui de riquinho, não! Não, O ministério da Síndrome de Belém, É o ministério de trabalho, É o ministério pé preto, pé no chão, É o ministério do monte, É mais, É também o ministério de Jesus, E sabe o que Deus fez com esse pequeno ministério? Presta atenção, Ó, Todos tiveram uma revelação, Ministério, Daqueles rapazes lá da marinha que eu falei, Da prosperidade, Ministério dos aeronautas, Do fogo, E o ministério do exército, De tanto caçar no meio do mato, Deus achou uma pedra preciosa, Primeiro, Primícia, Homens e mulheres, Selados, Separados, A revelação do apocalipse, Primícias de Deus, Selados por Cristo, Aleluia, Glória a Deus, Deus revelou, A igreja Síndrome de Belém, Missão das primícias, Pelo seu profeta, Glória a Deus, Missionário, Josias, Você é rico, Você pertence ao ministério, De defesa, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Em Resende, Lá tem um grande quartel, Aman, Academia Militar, Das Agulhas Negras, E vários oficiais, Soldados, A gente vê, Vai andar, Na rua, Agora o ministro bravo vai me ajudar, Qual o nome é aquele negócio que bota na cabeça? Pode ser um boné, Pode ser um boné, Cap, cap, Boina, boné, Vai andar, Você é vagadinho, Para as patentes, Cap, Sem a boina na cabeça, Passa um coronel, Ei, Preso, Vai tentar entrar no quartel, Depois das dez horas da noite, Sim, Entra, O ministério do exército, O ministério do mundo, É organizado, Educado, Disciplinado, E nós queremos andar de qualquer jeito, Sendo que Deus deu um ministério lindo, Te fez uma grande espada, E você tem vergonha de usar o seu vental, E você tem vergonha de usar o seu véu, E você quer maquiar a tua cara, Parecendo um bozo, E você quer parecer ter essa, Sei lá, Papai Noel, Botando barba na cara, Quer imitar quem? Quer ir para a aeronáutica? Vai, meu filho, Quer ir para a marinha? Vai, Mas se continuar aqui, Tem que ser igual aqui, Tem que ser todo mundo junto, Não pode andar sem a cap, Não pode andar, Tem que andar trajadinho assim, Olha, De avental, E calça preta, Para os diabos obreiros, Trazem mão do avental, Enferma a cabeça, É assim, Você é uma espada, Nós somos uma espada, Vamos ler de novo, 49, Versículo 2, E fez, A minha, Vamos ler todo mundo junto, Ou eu vou ler sozinho, Vamos ler todo mundo junto, Refez, A minha, Boca, Opa, A minha, Boca, Como uma, Espada, Espada, Opa, Então você é uma espada, Quem é a espada aí, Levanta sua mão, Uma espada, Aguda, E com a sombra da tua mão, Me cobriu, Você é uma espada aguda, E ainda tem, Sobre a tua cabeça, A mão do Senhor, A sombra da aleluia, Aleluia Jesus, E me pôs, Como uma flecha limpa, Opa, Limpa, Pode sair daqui hoje, Cantando a vitória, Todos nós estamos aqui, Entramos com um ferro velho, Vamos sair daqui, Como uma espada, Limpa, Preparado aonde? Na sua, Aljava, Ó, Aqui ó, Eu entendo de segurança um pouquinho, Tem só 14 anos, Tem que estar ó, Armado, Ops, Armado, Você é uma espada, Você é uma espada, Quer fazer, Todos os demônios, Correrem a tua vida, Comece a orar, Separe a tua casa, Você parou, Você parou espaço pro cachorro, Pro carro, Pra você fazer academia, Dentro da tua casa, Mas não separou um espaço, Pra você, Orar, Pra você se reservar, Jesus falou lá em Mateus 6, 5, Entra na tua, No teu aposento, E fecha a tua, Porta, Você precisa de privacidade, Pra orar, Lá você ora, Você bate, Você grita, Você recebe o Espírito Santo, Você se reveste, Ora, Você é uma espada, Limpa, Hoje aqui é o primeiro culto, E eu quero agradecer a Deus, Por essa oportunidade, Receba, Ora, Receba, Essa palavra no seu coração, Ela foi entregada hoje, E eu tive o privilégio de receber, Eu fui o primeiro a receber, Estou transmitindo pra você, Se você quer ser, Quer continuar sendo latão, O fogo vai vir, E você vai derreter, Quer continuar sendo ferro velho, Continue, Mas se você, Quer ser uma espada aguda, Preparada, Deixa Deus de usar, Glória a Jesus, Levante as mãos do céu, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Medique, Glória a Deus, Glória a Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aparecem comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, Entramos, Entramos, Mais uma vez, Mais uma vez, Em tua presença, A tua palavra, Falou comigo, Eu não sou, Mas ferro velho, Eu sou, Uma espada, Limpa, Preparada, Na sua aljava, Usa-me, 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 Eis-me aqui, Eis-me aqui, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Felícia, Glória a Deus, Agradeço a rica oportunidade, Amém, Missionária Vera, A senhora, Vai ter algum cronograma à tarde, A senhora está por dentro de alguma coisa, Então, Nós temos o batismo, Cadê o Matheus? Quem é o Matheus? Quem é o Matheus? Cadê? É você? Fique em pé, Matheus, Para todo mundo te ver, Nós temos uma visita para fazer, E se der tempo da gente dar uma evangelizada, Não sei se vai dar, Vai dar, Tu com fé em Deus, Tem que dar, Aí a gente tem, O grupo vai fazer a visita, Que é uma anciã, Que ela também, Ela foi acidentada, Ela caiu, E ela quebrou o ferro, E ela precisa de uma visita, Nossa, Que ela é até de cravinos, E ela vem aqui para cá tomar ser, A família é daqui, Mas a gente precisa lá fazer uma visita para ela, Que ela está aqui, E tem uma, Gostaria de fazer uma evangelização, Amém, Então, Amém, Queridos irmãos? Nós estamos a turismo, Ou estamos a trabalho? A trabalho! Então, Se saírem para ir para algum lugar, É rápido, Toma uma água, Toma um sorvete, Avisa onde vai, Né? Comunica sempre a alguém, Tá certo? Vocês são grandinhos, São de maiores, Mas estamos em bando, Estamos em, Manada, Em família, Né? Então, Comunica todo mundo, Tá bom? Para dar o encerramento, A esse trabalho maravilhoso, Vamos receber a missionária Loá, Líder, Das mulheres lá do Rio de Janeiro, Glória a Deus, Amém! Amém! É maravilha, né irmão, Poder estar aqui nessa oportunidade, Tão gloriosa, né? De vir lá do Rio, Poder estar aqui em Ribeirão Preto, Nunca imaginava, né? Mas o Senhor, Ele nos leva, né? E eu quero também, Antes de agradecer, Eu quero cumprir um pedido, Que me foi feito, Lá no Rio, Quando eu despedia, Despedia não, Davam até breve, Para minha mãe, E ela pediu, Quando você chegar lá, Reúne com os irmãos, Peça que todos oram por mim, Porque quando eu voltar, Eu já vou estar boa, Amém! Antes de nós agradecermos, Eu queria que toda a igreja orasse comigo, E apresentasse a reverenda Maria, Que é a minha mãe, E o meu irmão Josias, Tá bom? Então vamos orar agora, E vamos pedir ao Senhor, Pai querido, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Obrigado pela benção, De estarmos aqui, Aleluia! Glória a Deus! Estamos orando, Louvando, Glorificando, Pela vida de todos, Os louvores, As orações, A palavra ministrada, A palavra de vida, Desperta a tua igreja, Purifica o teu povo, Aviva os teus filhos, Oh Deus, Dá o temor a eles, Faça-os compreender, A tua calça, Eu sou a reverenda Maria, Irmãos Josias, A família de cada um, Senhor, Abre as portas, Abre as portas, Abre as portas, Abre as portas, Abre os desempregados, Aumenta o salário, Faz a multiplicação, Do pão, Senhor, Operai pelo teu poder, Repreendendo, As perturbações, As encrencas, Nos lares, As contendas, As divisões, A tua palavra diz, Crê no Senhor Jesus, E será salvo, Tu e a tua casa, Aleluia, Salva os dentes queridos, Oh Deus, Que ainda não se andeira aos teus pés, Não deixa ninguém se perder, Aleluia, Glória a Deus, Vamos agradecer ao Senhor, Por esse momento, Tão especial, Que o Senhor, Continue nesta tarde, Conosco, Nos contemplando, Nos dirigindo, Nos dando cada dia mais, Cada momento, A sua vontade, Para que nós possamos entender, O querer do Senhor, Em nossas vidas, Glória a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, Queremos chegar a Deus, Aleluia, Por esse momento, Tão especial, Obrigado Deus, Por esse momento, Tão especial, Louvado seja o teu nome, Do teu nome estamos, Engrandecido seja o Senhor, Que a graça de Deus, Que a graça de Deus, Que a comunhão, Do Espírito Santo, Que está sobre nós, Permaneça, Não só hoje, Mas para todos, Sempre, Amém, Palma para Jesus, Um, dois, três, Palma para Jesus, Aplausos, Aplausos.